Olá, 3h47 da manhã, você acorda com o peito apertado, coração a mil, suor escorrendo, mão esquerda formigando, seu cérebro dispara, é grave, é o coração, você pega o celular, Google, sintomas de infarto. Cada resultado confirma seu pior medo. Você acorda seu parceiro, liga para a emergência ou espera passar. Uma estatística chocante, sabia que 47% das pessoas que morrem de infarto e ignoram os primeiros sinais por achar que era só ansiedade. Mas aqui está o outro lado da moeda. 90% das pessoas que vão ao pronto-socorro com certeza de infarto estão tendo uma crise de ansiedade. Como saber a diferença? É literalmente uma questão de vida ou morte. E hoje você vai aprender. Nos próximos minutos você vai entender como decodificar seu corpo como um médico de emergência. Eu fui durante 20 anos. 5 sinais que podem salvar sua vida ou poupar você de uma ida desnecessária até o hospital. Sim, a ansiedade pode causar todos os sintomas de um infarto. A diferença está nos detalhes que você vai aprender agora. E no final, a técnica de 30 segundos mais eficaz para a crise de pânico. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com aquela pessoa e sofre de ansiedade. Esse vídeo pode ser um abraço para ela. E me conta nos comentários, você já teve uma crise? Qual o sintoma mais te assustou? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Primeiro, você precisa entender o que acontece no seu corpo. Deixa eu te contar sobre Carlos. 45 anos, domingão, churrasco, estava rindo quando sentiu como se alguém estivesse sentado no seu peito. Ignorou. 20 minutos depois, suor frio. Foi no banheiro, pensou que era dor de barriga, não passou. 40 minutos, dor no braço esquerdo. 60 minutos, mandíbula doendo. Quando não aguentava mais, falou para o seu melhor amigo que estava sentindo. Vamos frustrar agora. Lá foi detectado um infarto grave, com supra, com 4 horas de evolução. Carlos sobreviveu, mas 40% do seu músculo cardíaco morreu. Hoje ele toma 7 remédios. Demorou demais. Ele me falou, se eu tivesse me atentado aos sinais. No Brasil, uma pessoa morre por doenças do coração a cada 90 segundos, sendo o infarto uma das principais causas. A boa notícia é que o tratamento moderno mudou dramaticamente esse cenário. Quando a pessoa chega ao hospital e recebe o atendimento na primeira hora, a famosa hora de ouro, mais de 95% sobrevive. E a maioria se recupera completamente, voltando à vida normal. É como salvar o músculo que está sufocando. Antes que ele morra definitivamente. Por isso que cada minuto conta. Quanto mais rápido o tratamento, maior a chance de o coração continuar funcionando perfeitamente. Agora, quando o tratamento demora mais de 6 horas, a história muda. Ainda assim, cerca de 85% das pessoas sobrevivem graças aos avanços da medicina. Mas o preço do atraso é alto. Muitos ficam com o coração mais fraco, precisando de medicamentos pelo resto da vida. Ou limitando suas atividades diárias. A diferença entre apagar o incêndio no início, quando apenas a panela está queimando, ou quando já se espalhou pela casa toda. Dá para reconstruir, mas não fica como antes. Por isso, na dúvida, sempre procure ajuda médica. Rapidamente. Dor no peito que não passa, falta de ar súbita, ou mal estar intenso, merecem atenção imediata. Lembre-se, no infarto, tempo é músculo. Músculo cardíaco perdido para sempre. Vamos ver o segundo caso. Ana Paula, 38 anos, executiva, mãe de dois filhos, apresentando para 15 diretores. Nosso faturamento, 1. Peito explodiu. Segurou na mesa, mal conseguiu terminar. Quando conseguiu sair da reunião e foi ao banheiro, pensou que fosse morrer ali. Quatro idas aos pronto-socorro. Todos exames normais. Não tinha convênio, então gastou 8 mil reais em exames e atendimentos. O medo só aumentava. Até que veio o meu gostório, eu vi os exames e disse, Ana, seu coração está perfeito. Anjo de tomografia de coronárias normais, eco normal, ressonância normal, mas seu sistema de detecção está desregulado. É como um alarme de incêndio disparando com o vapor do chuveiro. Seis meses depois, zero idas ao PS. Ela me disse, aprendi a linguagem do meu corpo. Mudou tudo. Ela faz parte dos 56 milhões de brasileiros que sofrem com ansiedade, mas agora tem controle total da situação. Você sabe aquela cantora famosa Billie Eilish? E o Neymar tem em comum? Ambos sofrem de crise de ansiedade, que parece o fim do mundo. Não é fraqueza, é real. Então, como diferenciar crise de ansiedade e infarto? Sinto mais número 5, a dor que engana. Vamos dissecar essa dor. Primeiro, a dor da ansiedade, a impostora. Onde ela aparece? Entre as costelas, bem superficial. Você consegue apontar com o dedo exatamente onde dói. Como ela é? Uma pontada, uma facada, tipo alfinetada, que vai e volta. Quanto tempo dura? Segundos, no máximo alguns minutos. E aqui vem o teste revelador. Quando você respira fundo, ela piora. Por quê? Porque são os músculos entre as costelas que estão contraídos em espasmo de tensão. Agora, a dor do infarto, o perigo real. Onde aparece? No centro do peito, bem profundo. Você não consegue apontar exatamente onde ela está. Como ela é? Um peso, uma pressão, como se tivesse um elefante sentado no seu peito. Quanto tempo dura? Mais de 20 minutos. Sem parar, na grande maioria das vezes. E aqui o sinal crítico, ela irradia. Vai para o braço esquerdo, sobe para a mandíbula, atravessa para as costas. Por quê? Porque o músculo do seu coração está literalmente morrendo por falta de oxigênio. Quer fazer o teste de 5 segundos? Localize a dor com um dedo. Conseguiu? Já é um bom sinal. Agora pressione por 5 segundos. Aumentou a dor? Provavelmente é muscular, coscondrite ou ansiedade. A dor ficou igual? Está irradiando. Ligue para 192. Ligue o psamu agora. Tem também o teste do espelho. Fique na frente do espelho e respire fundo 3 vezes. A dor mudou de lugar? Moveu com a respiração? Provavelmente ansiedade ou gases. E atenção mulheres, 40% dos infartos femininos têm sintomas completamente atípicos. Não é dor no peito, é náusea intensa, dor nas costas, fadiga extrema. Por isso, mulheres morrem mais do que homens, demoram mais para buscar ajuda. Os 5 tipos de infarto que ninguém te conta. O infarto clássico é aquele que todo mundo conhece. A interesse 100% de tupida, dor brutal no centro do peito, urgência máxima. Mas o infarto silencioso? Esse pega 25% dos casos, é comum, diabéticos, quase não dói, a pessoa acha que é gripe, cansaço, e está infartando. Reforçando aqui, como acabei de falar, o infarto feminino, ainda mais traiçoeiro, 42% das mulheres não sentem dor no peito. Tem infarto por espasmo, que pega jovens, especialmente por estresse intenso, como meu paciente, Pedro, 28 anos, atleta, nunca fumou, se cuidava, infartou durante o mestrado, era estresse puro. E falando em estresse, apesar da síndrome de Takotsubo, o coração partido, causado por trauma emocional intenso, marido que morre, e três horas depois, a mulher começa com dor no peito. Fazer eletro, tá suprado, enzima alterada, no cateterismo não tem obstrução. Mas sim, o coração literalmente muda de forma, fica dilatado, fraco, mas, normalmente volta ao normal. Vamos agora para o sintoma número 4, quando o ar não entra. Olha só o paradoxo, você coloca o oxímetro no dedo, 98% de saturação perfeita, mas você se sente sufocar. Como é possível? Deixa eu te explicar, o que acontece com o seu corpo. Primeiro, sua amida, não da garganta, mas aqui do cérebro, chamado de centro do medo, dispara um alarme falso. Perigo, você começa a ir para ventilar, 30, 40 respirações por minuto. Aí a química do seu sangue muda, o seu A2 cai, o pH sobe, você entra em alcalose respiratória. E o paradoxo, os vasos do seu cérebro contraem. Resultado, menos oxigênio chegando no cérebro, mesmo com os pulmões cheios de ar. Você está com excesso de oxigênio, não falta. É o oposto do que parece. A técnica 478 resolve isso em minutos. Como fazer? Inspire contando até 4, como se estivesse cheirando uma flor. Segure o ar contando até 7, sem forçar. Inspire contando até 8, como se estivesse soprando uma vela. Repita 3 vezes e a ansiedade cai rapidamente. Experimente agora. Você sabe o que é a hora do ouro do infarto? Se você é suspeito do infarto, existe o que chamamos de a hora do ouro. O que você faz pode salvar sua vida. Se você tem aspirina em casa e não tem alergia, contraindicações, pegue 3AS infantil de 100mg, ou seja, 300mg, mastigue, não engula direto. Por quê? Mastigada, ela absorve em 5 minutos. Engolida, demora 20 minutos. Essa diferença pode salvar seu coração. Estudos mostram que reduz a mortalidade em até 23%. No hospital, a corrida contra o tempo é real. Nos primeiros 10 minutos, o que você vai fazer? Eletro, acesso venoso, se você tiver com muita dor, morfina. Até 30 minutos, você colhe exame de sangue para ver enzimas cardíacas, como troponina. No eletro, vai mostrar o infarto com supra, que é mais grave, ou o infarto sem supra. Pode ter alterações, mas não é aquele infarto clássico. Entre 30 e 90 minutos, se você tiver um infarto com supra, tem que ir para o cateterismo. Depois de 90 minutos, cada minuto que vale 1% mais chance de mortalidade. Por isso, cada minuto conta. Sintoma secreto, o suor que não mente. Nem todo suor é igual. E isso pode salvar sua vida. Onde que aparece o suor da ansiedade? Nas mãos, que ficam molhadas, nas axilas, na testa. Você sente calor, sua pele fica rosada, vermelha. Ela vem em ondas. Sua agora, para um pouco, sua de novo. Se você liga um ventilador, ou pega um ar fresco, melhora. Agora, o suor do infarto, os enfermeiros chamam de suor da morte, ele toma todo o corpo de uma vez. É frio, pegajoso, sua pele fica pálida, ou acinzentada. A sensação é como se estiver saindo água gelada dos seus poros. É constante, intenso, não melhora com o ventilador. Quer fazer um teste do papel? Pegue um papel, seque sua testa, espere 30 segundos, o suor voltou quente. É ansiedade. Voltou frio com náuseas, hospital. Agora. Sintoma número 3. Seu coração tem cérebro próprio. Uma descoberta fascinante. Seu coração tem 40 mil neurônios. É um mini cérebro que pode decidir acelerar sozinho, independente do seu cérebro principal. Na taquicardia da ansiedade, como seu coração comporta? Ele acelera gradualmente, como um carro pegando velocidade. Fica entre 100 a 150 batimentos por minuto, mas o ritmo é regular, como um metrônomo. Dura de 5 a 20 minutos. A sensação? Coração na garganta. Você sente ele batendo forte, mas ritmado. E o melhor? Melhora com distração, com respiração profunda, com o tempo. Já a ritmia do infarto é diferente. O padrão é irregular, o coração pula, batimentos falham. O início é súbito, do nada, não melhora, só piora progressivamente. A sensação é como um motor de carro falhando. E sempre vem acompanhado por dor, suor frio, náuseas. Três técnicas para frear o coração acelerado da ansiedade. Primeira, manobra de valsal. Faça força, como se estivesse indo ao banheiro por 10 segundos. Isso ativa o nervo vago, o freio natural do coração. Ou, segunda, joga água gelada no rosto. É o reflexo do mamífero. Pode cair 25 batimentos por minuto. E terceira, use um aplicativo no celular. A lanterna do dedo mostre os seus batimentos. Está regular? Maior chance de ser ansiedade. Sintoma número 2 Por que você sabe que vai morrer? Tive certeza absoluta que ia morrer. Pior sensação da minha vida. Pensei nos meus filhos órfãos. O que acontece no seu cérebro em 12 milissegundos? Amida de novo, daqui de cima, sequestra o comando total, córtex pré-frontal, a parte racional, desliga e entra em modos de sobrevivência. É um tsunami químico. Adrenalina vai a 500% acima do normal. Cortisol com pico em 180 segundos. Moradrenalina lá no máximo. Lá em Stanford, foram colocadas pessoas em ressonância durante a crise de pânico. Descoberta impressionante. A amígdala fica 300% mais ativa que assistindo filme de terror. Seu cérebro literalmente acredita que você está morrendo. Não é drama. É uma neurologia pura. Por que essa certeza de morte? É evolução. Melhor fugir de 100 perigos falsos do que ignorar um perigo real e morrer. Nossos ancestrais que exageravam no medo sobreviviam mais. A diferença é crucial. No pânico, o medo vem primeiro. Você pensa em algo, se assusta, aí vem os sintomas. Pica em 10 minutos, depois melhora. No infarto, os sintomas físicos vêm primeiro. Você está bem? Começa a dor, o suor, aí vem o medo. E piora progressivamente, não melhora. O truque dos 5 sentidos interrompe o pânico. Cite 5 coisas que você vê, 4 coisas que você pode tocar, 3 sons que você ouve, 2 cheiros que você sente e 1 gosto na boca. Por que funciona? Força o córtex pré-frontal a religar. É como fazer um contra-alt-del no seu cérebro. E se toma no número 1, formigamento, o GPS do problema. Formigamento conta uma história. Só você precisa saber ler. Nos formigamentos de ansiedade, onde aparece? Nas duas mãos, nos dois pés, em volta da boca, o padrão é simétrico, igual nos dois lados. Por que? Alcalose respiratória, quando você respira rápido, afeta o corpo todo por igual. O pH do sangue soga acima de 7,45. Solução? Respirar devagar, por 60 segundos, e pronto, volta ao normal. Quais são os 7 gatilhos da crise da ansiedade que ninguém te conta? Primeiro, cafeína, aquele expresso duplo que você acabou de tomar, pode disparar uma crise em minutos. Durante o tratamento, limita a 200 mg de cafeína por dia. Segundo, desidratação, perdeu 2% de água corporal, seu coração acelera para compensar. Teste rápido, belisca a pele da mão, demora para voltar, beba água agora. Terceiro, só no ruim, menos de 6 horas cortisol nas alturas, sistema de alarme hipersensível. Quarto, postura, ombros tensos, mas respiração curta, é um combo explosivo, rola os ombros para trás, sentiu alívio. Quinto, hipoglicemia, jejum prolongado, libera adrenalina para subir a glicose. Resultado, sintomas idênticos ao pânico. Sexto, tela antes de dormir, luz azul, reduz melatonina, sono ruim, ansiedade no dia seguinte. E sétimo, respiração pela boca, ativa o sistema simpático, deixa você em alerta constante. Mas nunca ignore dor, com irradiação, diabetes, com qualquer dor torácica, histórico familiar de infarto, ou se é a primeira vez com esses sintomas. Minha dica, na dúvida, vá ao pronto-socorro. Melhor um exame normal do que um infarto em casa. 99,7% das crises de pânico não causam nenhum dano físico permanente. Lembra da Ana Paula? Hoje ela está mais bem sucedida que antes. Ela disse que o conhecimento a libertou do medo. Agora, ela controla a ansiedade, não o contrário. Bônus, a técnica dos 30 segundos. Tapping, bate a gente o método com os dois dedos. 5 segundos em cada ponto. Entre as sobrancelhas, lado do olho, abaixo do olho, abaixo do nariz, no queixo, na clavícula. O estudo de Harvard mostrou 76% na redução dos sintomas em 30 segundos. São os pontos de acupressão que acalmam a amígdala instantaneamente. Ansiedade tem tratamento. Conhecimento vence medo. Você acabou de ganhar ambos. Respire fundo, agora você está seguro. Gostou do vídeo? Lembre de curtir, compartilhar, para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar uma recomendação aqui ao lado. Meu vídeo sobre infarto silencioso, você sabe o que é? É grave? Assista e desculpa. Meu nome é André Vamir, cardiologista, e esse é o Cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.